Um peso de papel feito de ferro tem 10 centímetros cúbicos de volume e 76 gramas de massa. Determine a densidade do ferro. Aqui iremos utilizar a fórmula densidade igual a massa dividida pelo volume. Observe, então, volume 10 centímetros cúbicos, massa 76 gramas. Qual é a densidade? D é igual a m dividido por v. Massa é 76 gramas, volume 10 centímetros cúbicos. Então, a densidade será igual a 76 dividido por 10, 7,6. A unidade é grama por centímetro cúbico. Desse modo, a densidade do ferro será igual a 7,6 gramas por centímetro cúbico. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!